Essa camisa é uma camisa muito, muito importante, porque há uma rádio em São Paulo que tem o mesmo prefixo de 1040. Então, no dia que eu fiz 1040 gols, eles fizeram a camisa com o número 1040 e me fizeram de presente. O único atleta a ter uma camisa com 1040, prêmio de uma rádio, sou eu. E essa camisa aí é a única camisa que tem no mundo de uma rádio 1040 e que eu fiz o meu milésimo e 40 gols. Então, é uma coisa muito importante. E assim ficou pronto.